Fala aí pessoal, beleza? Só WG Gamer eu te trago mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar rodando a nova roleta que acabou de chegar pra gente. O nome da roleta chama Pistoleiro Sombrio Mítico. Vamos conferir o trailer oficial dela. Caraca, trailer muito top, rapaziada. É a Ogre Mítica, rapaziada. Caraca, show de bola, hein? Então vamos lá. Vamos conferir todos os itens que vieram nessa roleta, né? Temos esse cartão de visitas Cowboy do Luar. Deixa eu ver como faz pra puxar o zoom. Cartão de visita até que maneiro, rapaziada. Estilo feroeste aí, Cowboy mesmo, bem top. Vê esse pingente. Nossa, mano, fumaça de aço. Caraca, pingentinho da hora, hein, velho. Ele ficaria mais bonito se ele não tivesse esse charuto na boca, eu acho. Mas bem da hora. Temos essa mochila. Lâmina sombria. Mochilinha top também, achei da hora. Temos esse paraquedas. É bem simplão, né? Mas da hora. Aí temos esse emote. Clip flick. Ó. Brabíssimo. Temos esse canivete borboleta. Primeira skin épica dele aí, rapaziada. Bem maneiro. Temos aquilo 141. O olhar do oráculo. Nossa, armadilha explosiva. Caraca, armadilha explosiva. Muito top, rapaziada. Lendária. Gótico perdido. Nossa, quero ela, hein, rapaziada. Espero que tenha a sorte de tirar ela. Então vamos lá. Por fim. A Ogre 26. A Ogre 26. Fronteira. Sombria. A Ogre mítica. E tá linda demais, hein. Show de bola. E o personagem, Gregor aí. Chapéu preto. Show de bola também. Então vamos lá, rapaziada. Eu gostaria muito de tirar ou a Ogre mítica, ou o personagem, ou a armadilha explosiva. Então para o primeiro giro. 20 CPzinha. Tomara que é na armadilha explosiva. Vai na mochila. 55 CP. Segundo giro. Cara, achei difícil cair na armadilha explosiva. Comecei mal. Começou a cair tudo do lado aqui, velho. Começou a cair tudo do lado esquerdo, ó. Vai cair do lado esquerdo também. Fica vendo. Ou o pingente ou o paraquedas. Valeu, ó. Roleta tá com treto. Nem vira. Vou encerrar por aqui, rapaziada. Só vai esses três giros mesmo. Aí, aparentemente, essa roleta tá com treta. Quando ela começa a cair muito do lado esquerdo. No outro giro, eu vou pegar o pingente. Aí, depois eu começo. Esse, esse, esse. Já percebi na lata que a roleta tá com treta. Então, peguei a mochila. Cartão de visitas no segundo giro. E o paraquedas no terceiro. Então, o vídeo foi esse, rapaziada. Infelizmente, não pegamos aí a armadilha explosiva que eu queria. Mas tá bom. Temos três giros. Então, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.